responsa nossa aí sim hein a resposta aí sim vai dar bom nos vídeos só qualidade de mil né tem que ser qualidade né fala aí a imagem aumentar tudo tudo de bom para fazer um vídeo em câmera lenta mano bem legal é emocionante mesmo pegando uma os detalhes bem legal e dá para lá e fazer um os vídeos eu vou usar no insurgente ligado que fazendo umas que o da hora de rpg mano fica legal demais nós tem que nós tem que fazer umas edit umas edit voltada para os try hard tá ligado mas pode colocar nossos personagens na praia um do lado do outro dançando fazendo as estripulia aí um se mata dando tiro na cabeça o outro se explode na c4 aí nós faz uns vídeos editados o nosso comando try hard tá lá toma a nossa que que o linda que eu fiz agora irmão que que o linda mano cheguei virando o cavalinho de pau com helicóptero e pau na cara do cara mano você é louco pai sem mirar sem mirar mano a nossa matei mais um vou sair dessa aqui vou procurar uma melhor para nós que esteja mais tranquilo aqui tá lotado e mora também vou tratar de sessão tiver no banheiro rapidão seria bom se você conseguisse entrar nessa tem bastante try hard tá ligado deixa eu ver quanto tem 28 agora é bom vamos ver aqui já voltei eu vou no banheiro rapidão beleza quando você vai lá vou fazer uns quilos aqui que eles chegam o o ok o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que não é infinito o míssel, pensou se fosse infinito? Ainda bem que não é infinito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, dá raiva desses caras ficam ligando bem na hora, mano. Escapitão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.